Olha aqui, já são 25 os mortos na Operação Conjunta Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal na Vila Cruzeiro. E nós vamos ver, é claro, o presidente Jair Bolsonaro saudou a operação, lamentou ali que a Gabriele Ferreira da Cunha tenha sido morta, mas a gente sabe bem que carne preta e pobre de vez em quando vira dano colateral. É muito comum isso. Assim como quando se diz que há bala perdida, quando a bala é achada, vale o bene, costuma estar num corpo preto e pobre também. Não quer dizer que seja exclusivo, mas é lá que costuma estar. Na maioria das vezes está lá. Assim como os mortos, todas as fotos divulgadas pelos mortos que eu vi, pelo menos, e vocês me corrijam se há algum branco ali, mas que eu tenha visto, são todos negros. Sim. Ah não, agora a bala é inteligente, ela vai procurar um negro? Não, claro, isso se deu numa área pobre, uma área empobrecida. Os negros estão morando ali, faz tempo que eles estão morando ali. Já moravam ali antes do 13 de maio de 1888. Porque a abolição foi se dando aos poucos, até a Lei Áurea, e eles foram ficando sem tanto de morar. Faz tempo que eles moram nesses lugares, não estou falando dessa favela em particular. Estou falando desses aglomerados. Joaquim Nabuco, minha formação. A escravidão permanecerá por muito tempo como um dos traços, como uma característica da formação brasileira. Da nossa nação. Como um traço de nossa formação. E está aí, a escravidão continua a ser um traço. No Brasil. Ainda que atualizado, ainda que modernizado, ainda que na forma do chamado racismo estrutural. Que é aquele que se entranha na nossa formação e a gente nem percebe. Nem mesmo se dá conta. De maneira que fala, olha, foi lá uma operação da polícia, matou 25 pessoas. Ah, que pena. Tinha uma moça lá que era inocente. Morreu. E se a pele for escura. Se a pele for negra. Aí o escândalo, evidentemente, é menor. Porque é como se fosse realmente um dano colateral necessário. Decorrente da coisa em si. Como eu costumo dizer, citando o Mucil, como quem diz, olha, a Vale e o BN hoje é quarta-feira e morreu uma moça inocente, a Gabriela Ferreira da Cunha. Isso quando cita um nome. Porque as pessoas costumam não ter nome também. E aí, a armadilha é conhecida. A armadilha é conhecida. Isso é operação eleitoral. É claro que é operação eleitoral. Operação eleitoral. E a gente vê, casada com o governo federal. O governo federal está presente. Sob o pretexto de combater o roubo de carga, está lá a Polícia Rodoviária Federal fazendo o que não é a sua atribuição. Ou agora a Polícia Rodoviária Federal faz policiamento ostensivo, enfrentamento urbano. Em aglomerados urbanos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mandando bala em aglomerados urbanos. E não é a primeira vez? Ação conjunta, governo do Estado, governo federal. Qual é o objetivo disso? Primeiro, arreganhar os dentes, sem dúvida. Segundo, empurrar os críticos da ação para a posição defensiva. Porque é claro, é claro que aqueles, qualquer um que tem um pacto com a civilização, qualquer um, vai dizer, tem de reprimir o crime, mas isso é um absurdo. Não pode ser assim. Qualquer pessoa decente vai falar isso. Mas há aqueles, há aqueles que querem, que acham que o caminho é esse mesmo. É a violência, é o confronto, é a morte. E sim, há bandidos lá. Alguém está negando que haja bandidos lá? Não, ninguém está negando que haja bandidos lá. Mostraram-se os fuzis. Não vou colocar em dúvida que tenham sido apreendidos lá. Que tenham sido. Mas eu pergunto, é essa? É essa a ação? As versões de resto são desencontradas. Eu escrevi agora há pouco no UOL, fazendo ali, coligindo ali, algumas falas. O Rúmulo Silva, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, disse, A PRF reforça que as ações de segurança pública integradas, com a PM, no caso, presta atenção, visam diminuir a letalidade. Eu juro que ele falou isso. O objetivo da operação é prender os líderes das facções, mas fez-se necessária a força do Estado para conter ações. É mesmo? Diminuir a letalidade? Morreram 25 pessoas. Uma delas comprovadamente, sem vínculo nenhum. Mas atenção, falta evidenciar o vínculo de um monte de gente. Nós já vamos falar de números daqui a pouco. Números que eles forneceram. Eu não inventei. Aí vai o tenente-coronel Irá do Nascimento Ferreira, do BOPE. Presta atenção nisso aqui. Era um monitoramento para que a prisão fosse feita fora da comunidade. Então, meninos, é o seguinte. Nós, olha, planejamos tudo para ser fora da comunidade. Tudo. Tudo, tudo. Olha, tudo. Não foi possível devido ao ataque da facção. É. Foi uma ação emergencial que não tinha como objetivo cumprir mandados. Inicialmente falaram que era para cumprir mandado. Não, não era para cumprir mandado. Apesar de muitos deles possuírem mandados em aberto, claro. Só que depois, ou melhor, na mesma entrevista, ele diz que isso aí foi planejado durante meses. Hein? E olha o plano, né? Ele achar que vai entrar lá no complexo e não vai reagir, né? E não vai ter reação. Que bom plano, né? Foi planejado durante meses, diz ele. Nós monitoramos. Porque os bandidos estariam mudando de lugar. Estariam indo para outra região. Para outro morro. Aí ele disse, monitoramos isso meses. Vem cá, os bandidos planejaram também durante meses mudar de lugar. É isso? Nada faz sentido. Nada faz sentido. Assim como eu disse ontem, não faz sentido você dizer que usou força proporcional e necessária quando há de um lado 25 mortos, 24 que seriam todos bandidos, mas atenção, eu já vou falar disso daqui a pouco, porque não é bem assim. Uma pessoa comprovadamente inocente que foi colhida dentro de casa. Ah não, foi bandido que matou. Não se sabe. E do lado da polícia não morreu ninguém. Eu quero que morra? Não. Já disse ontem, a tragédia seria maior. Mas é evidente que qualquer especialista em segurança pública, e eu falei com um monte, diz, é claro que não faz sentido. É claro que não faz sentido.